Oi, meu nome é Joênia Uapixana, primeira mulher indígena, deputada federal no Brasil. Cada vez mais os povos indígenas estão se colocando em evidência a sua capacidade, o seu potencial, o seu protagonismo. E, por um lado, que os povos indígenas enfrentam ameaças aos seus territórios, ao meio ambiente, à cultura, também nós estamos fortalecendo também. Eu creio que as mulheres indígenas estão sendo protagonistas nessa luta, nessa resistência. Os jovens também estão colocando cada vez mais sua determinação de encarar isso como não uma luta só dos mais velhos, dos mais tradicionais, mas uma luta que já vem desde o passado, que está hoje no presente, mas que é preciso envolver cada vez mais. Então, são estratégias nossas que se envolvam cada vez mais mulheres, mostrando seu potencial, mostrando sua cosmovisão em relação à situação dos povos indígenas. Eu sempre tenho dito que está faltando no Brasil, até mesmo no Congresso Nacional, são mais mulheres no poder. O meu exemplo é que é uma coisa positiva a ser mostrada, porque a gente vê que pode ser possível. É possível a gente ocupar e representar e estar com um assento lá no Congresso Nacional. É possível ser a profissional, que vai estar no dia a dia. É possível ser a mãe, a irmã e a sua estudante, digamos assim. Mas isso não impede o fato. Isso só acrescenta na luta dos povos indígenas. Música Música Música